Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estou aqui na Secretaria de Turismo, Esporte e Turismo. Estou diante dele do presidente do CONTUR de Juquitiba, que é o Conselho de Turismo, que é o senhor Kiko. Kiko, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Kiko, como você recebeu a informação de um vídeo, uma live de um cidadão convidando as pessoas a frequentarem a Cachoeira da Morte como se ali fosse um ponto turístico? É um absurdo, né? Na verdade, ali não é um ponto turístico. Ali é apenas uma corredeira em propriedade particular, onde o dono do sítio não tem nenhuma documentação em trabalhar no turismo naquilo. Aquilo não é uma empresa turística. O Conselho de Turismo de Juquitiba não reconhece a Cachoeira da Morte como um ponto turístico? Não, reconhece, porque ele também não tem empresa aberta de turismo. Como é que ele vai fazer uma promoção dessa? Nós temos várias empresas que fazem... Tem pontos turísticos, tem como a Represa, o Raft, o Canoar, o William e a Tomoco do Rio Abaixo. Tudo empresas com equipamentos de segurança, com os EPIs, né? Compraradas, todas têm sistema de segurança. Agora o pessoal entra numa... Invade, na verdade, uma corredeira, que não é nada também. É, na verdade, ali não é nenhuma cachoeira, né? Não, é uma corredeira. É uma corredeira, né? Não tem porquê ser ponto turístico. Ali é um ponto de baderna, isso sim. E o cabe ao dono daquela propriedade cercar e proibir. Não é culpa de prefeitura, não é culpa de conturo, não é culpa de secretaria de turismo, não é culpa de nada. Cabe ao dono do terreno proibir a entrada de pessoas. Ele faz a cerca ou o muro e se alguém entrar, é invasão de domicílio, né? É, sem domicílio. Certo. E como você recebeu aí, essa live aí de uma pessoa convidando as pessoas pra irem lá? Então, eu não entendo qual é o interesse dessa pessoa em levar turista pra lá. Porque é uma enganação. Não tem o mínimo de infraestrutura, o mínimo de segurança, o protocolo de segurança não tem. Não tem um álcool gel, não tem nada ali. Como é que pode uma pessoa invadir um terreno e colocar gente lá? Qual é o interesse que ele tem em levar clientes, turistas pra lá? Onde as pessoas morrem ali, né? É um perigo, né? É um perigo, ele não tem segurança, ele não tem nada, eu não tô entendendo. Tá certo. Então, o presidente do Contur, Kiko, o Contur não reconhece a Cachoeira da Morte como um ponto turístico. De maneira nenhuma, nunca foi. Foi ponto, não é ponto turístico, é ponto de morte, ponto de assassinato. As pessoas que convidam gente pra ir lá, tá convidando pra ser assassinado. Tá certo, então. Kiko, muito obrigado pelas informações, um bom dia. Obrigado a você.